Música Estamos aqui em mais uma Sabatina Olímpica da Folha, da TV Folha. Hoje nosso convidado especial é a Kátia Rubio. Ela é pesquisadora, professora da Escola de Educação Física do Esporte da USP, é membro da Academia Olímpica Brasileira, especialista em psicologia do esporte dos Olímpicos e autora do livro Atletas Olímpicos, que é um dos maiores levantamentos sobre as atletas que já disputaram a Olimpíada pelo Brasil. Kátia, para começar, obrigado pela sua participação, boa tarde. Eu queria saber, desse seu levantamento que você fez os atletas, você levantou quase todos os atletas olímpicos no seu livro, estão quase todos lá. Que histórias você achou que são mais impressionantes, que histórias ou o que tem de comum entre todos esses atletas? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu levantamento. A pesquisa é uma pesquisa de 17 anos e nós conseguimos chegar aos 1.796 atletas brasileiros que representaram o Brasil em Jogos Olímpicos. Nós entrevistamos aproximadamente 1.300 atletas, alguns fora do Brasil que a gente não conseguiu encontrar e também alguns falecidos, nós trabalhamos com material de acervo. Mas é um levantamento para entender um pouco essa dinâmica, o que é ser atleta olímpico no Brasil, como um atleta chega a ser olímpico no Brasil. E o que a gente acaba descobrindo é que há um misto muito de uma determinação pessoal que faz com que esse sujeito crie as condições necessárias para chegar a um nível que o habilite a ser um atleta olímpico. E uma exposição da falta de políticas públicas, da falta de uma cultura esportiva que seja de fato, que permita o acesso de fato do esporte a todos. Então fica evidente muito a força dos clubes privados na formação dos atletas brasileiros e algumas modalidades que acabam se destacando por conta de um sistema que ainda é deficitário, mas o sistema escolar, que mesmo deficitário, ainda acaba servindo como um palco de projeção de pessoas um pouco mais habilidosas que depois são então garimpadas por esses clubes que permitem então esse acesso do atleta a um nível de destaque nacional que o faz chegar à seleção brasileira. Você falou que a maioria desses atletas ainda saem de clubes privados, né? Mas ao mesmo tempo a maioria dos atletas, por exemplo, que vão participar agora da Olimpíada no Rio, tem um patrocínio público, né? Não tem um patrocínio de empresas privadas. Por que você acha que acontece isso? Você acha que pode mudar isso no futuro? Empresas privadas investindo mais em esportes olímpicos? A presença das estatais como patrocinadoras vem no bojo de um projeto estatal de apoio ao esporte que começa com a criação do Ministério do Esporte. Então, com a criação da lei de incentivo ao esporte, com a criação de um projeto, de um sistema de bolsas que privilegia aí os atletas em formação, etc., se criou esse sistema. Agora, a lei de incentivo mesmo, que permitiria que as empresas privadas aderissem a esse projeto ainda carece de desenvolvimento, né? Porque também é por parte das empresas privadas o receio de que, ao entrar com dinheiro pela lei, que as suas contas serão checadas. E aí, então, nessa atitude mais de precaução, espera-se a próxima temporada. E isso é um lamento, porque mostra como há uma descontinuidade dos projetos, porque a gente observa que a vigência, muitas vezes, dos projetos é de dez meses, só que o ano tem doze, né? E aí, esses dois meses, como é que fica? Como é que a equipe? A equipe fica sem receber? Enfim, há uma série de questões que provam aquela minha fala inicial de que o atleta no Brasil, ele é um misto de determinação e teimosia, que o faz persistir mesmo dentro de um sistema deficitário complicado e que mostra toda a sua nudez nessa edição dos Jogos Olímpicos. Existe também nesse desinteresse ou nessa falta de apoio da iniciativa privada? Tem um pouco também da sensação do que é o olimpismo no Brasil, que não é uma coisa que está bem arraigada na sociedade brasileira, dos princípios do esporte e de valorização desses princípios, você acredita? O olimpismo, ele é desconhecido no Brasil. O olimpismo, o movimento olímpico, os estudos olímpicos no Brasil são de conhecimento de quem mergulha nesse universo. Então, a população brasileira, de uma forma geral, conhece o futebol, conhece o voleibol, conhece um pouco de basquete, que ainda é resíduo daquilo que foi o basquete no Brasil. Muito embora o handball seja o esporte mais praticado nas escolas brasileiras, ele não tem visibilidade midiática, então isso complica muito a compreensão da modalidade. Mas o olimpismo é muito mais do que simplesmente a competição esportiva. O sonho do Pierre de Coubertin era que o olimpismo pudesse servir como um elemento moral para a formação de uma sociedade que se desintegrava no final do século XIX. Então, ele entendia que, por meio do esporte, era possível transformar a sociedade, era possível buscar a paz num continente como o europeu, que era assolado a cada década por uma guerra. Então, é isso que seria interessante imaginar que os Jogos Olímpicos pudessem oferecer. O olimpismo é uma grande utopia. E no momento em que a gente vive numa sociedade onde as utopias todas se romperam, teria sido uma boa oportunidade de resgatar justamente esses valores, o respeito, a amizade, a excelência, como preceitos que passam, que transcendem o esporte. Você acha que o Brasil está fazendo isso agora, que está com a Olimpíada, às vésperas da Olimpíada? Claro que não. Não. Que iniciativa você acha que poderia ter sido feita aqui? Ah, muitas. Muitas. Eu mesma tinha várias. Várias. Eu ofereci para várias empresas, inclusive. Não é? Mas passou. Qual, por exemplo? Um projeto de educação olímpica para ser aplicado junto às escolas, justamente para, por meio do esporte, se desenvolver inúmeros valores. O esporte não é apenas prática esportiva. Mas o esporte é um fenômeno cultural que mobiliza pessoas. E toda ação que mobiliza pessoas entram em jogo todas as noções de sociedade que a gente tem fora do esporte. Então seria um grande laboratório para se pinçar esses preceitos. Fazer filminho na televisão, apontando o vencedor, vibrando, isso é bobagem. Isso é o de menos. O importante mesmo é você trabalhar aquele sujeito que fica em quarto e que demora depois, meses, anos, elaborando uma derrota. Porque a gente vive numa sociedade onde só se privilegia a vitória. E não se entende que a vitória, na verdade, é o resultado de um processo em que ganhar e perder faz parte do jogo. E que ganhar um jogo não depende simplesmente da tua performance. mas você tem que considerar que o outro pode ser melhor que você. E aí, como é que você lida com essa superioridade do outro? Esse era um dos projetos. Outro projeto era mostrar o Brasil, o esporte, o Brasil pelo esporte. Eu rodei 23 estados brasileiros fazendo essa pesquisa. e eu pude conhecer um pouco do Brasil que o Brasil não conhece. E ver o que o esporte foi capaz de fazer, por exemplo, em municípios com 5 mil habitantes. Tem um município em Santa Catarina com 5 mil habitantes de onde saíram 3 atletas olímpicos. Que Brasil é esse? Não é? Não é aquele Brasil miserável. Mas o que tem ali fazendo a diferença? Tem um professor dedicado de uma escola pública que acredita no que ele faz, que ele pega as crianças, coloca dentro do Fusca para ir jogar em outra cidade. Enfim, e acho que isso me dá muito orgulho. No sentido de saber que eu também vivo num país cheio de contradições, mas que tem esse outro lado das contradições que seria muito legal que a gente pudesse mostrar para todo mundo. Você falou do conhecimento da população brasileira muito do futebol e hoje o vôlei. O vôlei a partir acho que dos anos 80 ali, mas dos anos 80 era futebol, futebol, talvez até um basquete um pouco mais ali nos anos 60, 70 quando o Brasil conquistou alguns títulos. Por que você avalia que o vôlei cresceu tanto hoje, enfim, não está como o futebol, mas é um esporte que as pessoas conhecem, as pessoas sabem o nome dos jogadores, enfim, as pessoas acompanham. E o que os outros esportes, principalmente os esportes individuais, que os atletas, como o atletismo, como o ginásio, podem fazer para chegar próximo ali e ter um interesse popular maior? O esporte olímpico se transforma radicalmente na década de 60 com a entrada da televisão transmitindo as competições em tempo real. Então, até a década de 60, você tinha o resultado e as histórias olímpicas narradas pelo rádio ou pelos jornais. Quando você pega os jornais da década de 40, de 50, você tinha cadernos esportivos com 10 páginas, 12 páginas e você tinha resultados do remo ao boxe, passando pelo tiro com arco, não é? Porque parte da minha pesquisa eu tive que fazer o uso desse material. Então, é maravilhoso você ver uma competição de remo na Lagoa Rodrigo de Freitas com 40 mil pessoas. Uau! Não é? Então, assim, o remo foi um fenômeno na década de 40. Aí a gente tem a geração de um basquete que é bicampeão olímpico, que tem duas medalhas de bronze olímpicas em 60 e 64, grandes ídolos, não é? Que faziam, mobilizavam e a entrada da televisão. Com a entrada da televisão, você tem uma transformação da narrativa da competição, que deixa de estar ligada apenas ao resultado, mas que tem toda a construção da vitória por meio da observação da performance do atleta. Isso, inclusive, vai alterar a regra de algumas modalidades para que a modalidade possa caber neste modelo. Neste modelo. O voleibol brasileiro, ele cresce na década de 80. primeiro referenciado num modelo de profissionalização que emerge nos anos 80 com a ascensão do Samaranchi na presidência do COE e na cruzada promovida pelo Samaranchi de profissionalização da estrutura dos Jogos Olímpicos e da carreira dos atletas. Não é? Então, no Brasil, houve quem fizesse essa leitura proximamente ao que o Comitê Olímpico Internacional fazia e aproveitou, então, esse momento favorável, esses ventos que sopravam na direção da profissionalização. Outras modalidades ficaram usufruindo daquele lugar de conforto que ali estavam, que permitiam as multiplicações dos mandatos, etc, etc, e se estabilizaram. Século XXI, momento em que nós vivemos agora, a gente chega num nível de profissionalização, que já não mais permite esse conforto todo que se vivia, inclusive porque nos modelos profissionais exige-se gestão. Então, já não dá mais para ser amador não do ponto de vista do fazer por amor, mas do amador do ser capenga, de ser, enfim, ter que ficar improvisando o tempo inteiro. E o que aconteceu com o esporte no Brasil foi isso, o domínio do amadorismo, desse amadorismo que significa precariedade de gestão, prevaleceu. Prevaleceu por tanto tempo que agora quando se coloca a necessidade de uma gestão, não se sabe como fazer. E não bastasse isso, parte da mídia que usufruía do poder da transmissão, como vocês devem saber, algumas emissoras compram alguns campeonatos para não deixar o concorrente passar. Mas ela não necessariamente passará. E isso mata, por exemplo, uma modalidade como é o handball, que tem uma emissora que comprou o campeonato brasileiro para não deixar a concorrente passar. Mas ela própria não pôs na sua grade porque não cabia. E você falou da profissionalização, desse processo de profissionalização do esporte. Isso também atingiu os esportistas que acabaram tendo a se dedicar cada vez mais à sua atividade, aos treinos, etc. Isso também dificulta um pouco a adaptação deles quando eles terminam o período dele como atletas e vão passar para a vida, digamos, civil comum. Qual você acha que é o desafio desse processo do atleta de ele deixar essa vida de atleta que ele aprendeu a fazer desde que ele tem às vezes 12, às vezes 15 anos até quando ele vai se aposentar com uns 30, com 30 e poucos anos. Como é que ele faz essa transferência para a vida comum, digamos assim? Então, antes dessa fase da profissionalização, o atleta, ele tinha uma... ele tinha a plena convicção de que ele não viveria do esporte. Então, ele se preparava juntamente com a carreira esportiva para um outro fazer profissional. Mesmo que fosse ligado ao esporte, não é? Mas havia essa preocupação em se preparar para essa outra vida. nesse processo de profissionalização, o dinheiro começa a chegar muito cedo na mão do atleta. Primeiro como ajuda de custo, depois como salário e aí você tem alguns atletas ainda muito jovens ganhando salários que nenhum profissional formado com muitos anos de experiência consegue ganhar. E o atleta, ele tem uma vida breve, a profissão atleta dura pouco. E esse cara, ele precisa estudar. E quando eu falo estudar, não precisa necessariamente ser esse ensino formal como a gente sabe do colégio, a faculdade, a pós-graduação. Não, mas ele precisa de alguma forma se preparar sabendo que aquilo vai ter um fim. Eu já tenho relatos de atletas que pararam já há oito, dez anos e alguns já perderam tudo o que ganharam. Então, hoje o cara tem 45 anos e ele não tem ideia do que ele vai fazer da vida porque ele ainda usufruiu depois do final da carreira da sua poupança que ele não soube gerir convenientemente e agora aos 45, 50 anos ele começa a se dar conta de que ele vai ter que talvez fazer aquele percurso que outros fizeram com 16, 18, 20 anos. Isso não é fácil para quem já foi celebridade. Isso é muito difícil porque envolve aí umas questões emocionais do tipo ter que lidar com a vaidade, ter que lidar com a arrogância, enfim, é um processo doloroso. Você encontrou bastante pessoas, eu não estou a pesquisar pessoas com essa questão de eu era uma celebridade e agora enfim, passa talvez cinco anos e ninguém mais lembra dela como atleta, medalha, às vezes até medalhista olímpico, acabam esquecidos. Você encontrou bastante e como que tem como a pessoa superar isso? A pessoa começar uma nova vida? Uma vida dos anos? Sempre tem. Aquilo que caracteriza o humano é a sua capacidade de adaptação. Não é à toa que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Não é? Assim, do ponto de vista evolucionista, nós temos todas as condições de dizer que nós podemos nos adaptar assim, do deserto às geleiras. Agora, a questão é como mobilizar recursos para promover essa adaptação. Eu conheci um atleta medalhista que ele ficou miserável em pouco tempo e ele andava com a medalha na carteira para comer. então ele chegava, ele comia, quando ele ia pedir a sobremesa ele apresentava a medalha, ele falava eu sou fulano, etc, etc. Aí o dono do restaurante chegava, tirava foto, não sei o que é, que ele dava um jeito de dizer que ele não tinha dinheiro para pagar a comida. Enfim, é muito doloroso você ouvir isso. Agora, eu acho mais doloroso ainda o sujeito não encontrar recursos para deixar de fazer isso. Ele ter que se submeter a isso para poder fazer alguma coisa. A gente está promovendo agora aqui domingo um grande encontro dos Olímpicos por conta da passagem da tocha em São Paulo e eu tenho o relato de alguns atletas que eles não conseguem vir a São Paulo porque eles não têm dinheiro para pagar o ônibus. Quer dizer, o atleta ele é olímpico mas ele é também cidadão e que ele vive as agruras e os percalços de todo e qualquer cidadão. Agora, é muito triste você ver um cara que mobilizou tantos recursos para chegar a ser olímpico para depois ele não conseguir nem tão pouco usufruir por algumas horas disso que deu a ele tanto tanto poder tanta alegria né enfim é um momento difícil Você fez uma campanha ali para chamar os atletas olímpicos para carregar a tocha aqui agora você está participando da organização da tocha em São Paulo que resultado você acha que essa sua campanha de trazer os atletas olímpicos para vir participar desse revezamento teve efeito para o revezamento em si Então eu fui a Olímpia assistir o acendimento da chama e eu fiquei impressionada primeiro com a quantidade de pessoas que estavam ali sem ter relação com aquilo e para os atletas que foram atletas mesmo que estavam era possível ver essa conexão porque a chama ela é um símbolo um símbolo desses valores que se desenvolve aí com o Olimpismo e quando eu cheguei comecei a perguntar quem é que estava carregando a tocha e aí descobri que muitos não estavam muitos mesmo eu fiz uma conta rápida e vi que dos 1796 atletas olímpicos não mais de 900 850 teriam condições de carregar a tocha isso significava meio por cento das vagas da tocha e desses 800 e tantos nem 300 tinham sido chamados não é e aí assim num num contato inicial imediatamente houve uma adesão muito grande dos atletas no sentido de mostrarem demonstrarem esse desejo felizmente o MIT organizador rapidamente percebeu que isso era mesmo uma necessidade e começou a chamar os atletas mas quando quando fez isso a tocha já estava em movimento pelo Brasil e exigiu o deslocamento de vários atletas e como eu disse antes alguns não tem recursos nem de virar de ônibus do interior de São Paulo para cá quanto mais sair de São Paulo Rio de Janeiro para ir para o nordeste para o norte então muitos não tiveram oportunidade de fazer isso então assim o que eu entendo dessa situação da tocha hoje uma das questões centrais da agenda 2020 que é um documento do Comitê Olímpico Internacional é no sentido de valorizar o atleta porque o atleta é a razão maior de ser dos Jogos Olímpicos não adianta a gente discutir infraestrutura não adianta discutir segurança porque sem um atleta não tem jogos e se não tiver jogos essas discussões todas não fazem o menor sentido e sem dúvida alguma os atletas mais velhos foram a grande inspiração das gerações mais novas para se tornar atletas então prestigiar essas pessoas não é uma questão de personalismo está longe disso mas eles são símbolos os atletas não são menos simbólicos do que a própria tocha a própria pira os anéis ou seja lá o que for não é colocar os atletas para carregar a tocha é fortalecer esse simbolismo e claro do ponto de vista humano é você dar ao ser humano aquilo que é dele e só dele que é essa visibilidade daquilo que ele fez que está relacionado diretamente com a própria identidade então o que nós vamos fazer aqui em São Paulo é isso foi um grande convite aos atletas e se alguém estiver ainda ouvindo dia 24 domingo no Pacaembu às 3 da tarde os atletas estão todos convidados não só os atletas mas agora os técnicos olímpicos também porque alguns técnicos me ligaram e falaram assim nós aí o Mortari liga e fala assim claro que você vem todos os que foram responsáveis pela performance dos atletas fazem parte disso também e eu espero que a gente coloque ali no gramado do Pacaembu uma quantidade para cima de uma centena de olímpicos para receber a tocha que eles não poderão carregar mas que sem dúvida alguma é deles a gente tem visto a tocha rodando o Brasil inteiro e a população acompanhando a população interessada mas ao mesmo tempo hoje a gente publicou uma pesquisa do Datafolha que diz que metade da população não vê a Olimpíada com bons olhos enfim não tem interesse na Olimpíada por que você acha que a população não tem esse interesse o que falta para ter esse interesse onde foi o erro para não ter esse interesse há menos de duas semanas na Olimpíada há sete anos atrás quando os Jogos Olímpicos vieram para o Brasil veja promover um evento como os Jogos Olímpicos é preciso de tanta coisa tanta coisa primeiro ter um movimento esportivo fortalecido no país então quando você pensa que 1796 atletas ao longo da história olímpica de 1920 até 2012 são 108 medalhas muitas delas por um esforço absolutamente pessoal sem qualquer transferência de responsabilidade se nós somarmos as modalidades coletivas eu sou péssima de números mas se eu não me engano a gente chega em 380 e poucos medalhistas somando os olímpicos coletivos dá pra dizer que isso é uma nação esportiva? não não então assim você pode construir um portfólio maravilhoso para ganhar uma postulação mas nem sempre aquilo corresponde à realidade então gostamos de fazer festa? sim, gostamos de fazer festa mas a nossa festa normalmente cai em fevereiro se muito em março dura 4 dias não é? 5 em alguns lugares e basta e uma vida segue agora é muito difícil justificar tudo o que está se deixando de fazer em algumas esferas para promover uma festa que vai durar mais de um mês que nos custa muito no momento de crise e que a gente não sabe exatamente ainda quem vai pagar a conta porque parte dela daqui e parte dela de lá mas tem uma parcela considerável dessa conta que a gente ainda não sabe onde vai parar e assim a gente gosta de esporte gosta de esporte mas nada justifica o que a gente está vendo neste momento à medida que se aproxima não tivermos com os Jogos Olímpicos as mesmas manifestações de rua que a gente teve na Copa porque o momento político é outro e porque os jogos estão concentrados no Rio de Janeiro então isso também tira do país essa coisa esse evento nacional é um evento muito mais do Rio de Janeiro mas isso não reduz em nada essa insatisfação de ver como isso está sendo feito podia ter sido feito de forma diferente onde estão os programas esportivos de massificação do esporte cadê a educação física na escola questões de base questões de base e mais vocês também estão acompanhando e outros outras questões dentro desse contexto que ainda fazem o estrangeiro se desinteressar de vir pra cá então eu estava lendo esse final de semana a devolução de lotes de milhares de ingressos dos Estados Unidos da Europa não é e curiosamente ingressos que custavam uma fortuna há seis meses atrás hoje estão sendo vendidos quase de baseada por quê? porque as arenas têm que estar cheias mas e aí? e todo aquele convencimento que deveria ter sido feito antes? a campanha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi arrogante com o povo brasileiro por quê? porque desprezou quem seria o seu maior público eu tenho um colega que ele gastou 15 mil reais para comprar ingressos ele vai inclusive na abertura e no encerramento e ele vai assistir jogo todos os dias ele é um louco ele é um insano ele pediu empréstimo para pagar isso mas ele é um desses aficionados que tomando tapa na cara ou não ele vai estar lá sentado assistindo agora outras tantas pessoas como eu que gostam muito de esporte o que me leva ao Rio de Janeiro para fazer pesquisa eu espero os jogos acabarem a impressão que dá até pela pesquisa a população da cidade do Rio apoia mais do que a população do restante do Brasil então não se fez uma Olimpíada do Brasil se focou muito com uma Olimpíada do Rio até com o protagonismo do Eduardo Paes que acabou protagonizando o evento então não se levou isso para o resto do país E a tocha que poderia ser esse momento de nacionalização dos jogos ela foi comercializada então ela deixa de ser algo agulha que leva a linha para amarrar o território nacional ela deixa de ser isso para ser uma piada não é? porque assim isso me lembra muito uma história do Asterix Asterix é a Cleópatra que a Cleópatra ela vai chegar de de surpresa na obra de uma das pirâmides e aí assim chegam as bailarinas não sei o que e aí o Júlio sai lá e fala assim mas querido o que você veio fazer aqui? ela fala assim não tive tempo nem de arrumar a franja e assim aquele secto e é isso o tour da tocha que deveria ser esse momento de apresentação do olimpismo para o país e do país para o movimento olímpico é apenas uma mobilização de marca cadê os valores? a gente vai ter o Luan Santana acendendo a pira olímpica em São Paulo uau! não temos quase atletas em São Paulo nós temos 558 atletas olímpicos brasileiros nascidos em São Paulo e vão botar o Luan Santana para acender a pira não dá para levar sério não dá de jeito nenhum a questão do porta-bandeira também que é algo significativo ainda mais na Olimpíada do Senado no Brasil quem vai levar a bandeira brasileira na cerimônia de abertura e ontem foi revelado que vai ser feito por meio de votação popular mas por meio de um site da emissora principal emissora que vai transmitir com três nomes pré-selecionados se não me engano Robert Scheid de Aiane Marques e o Serginho do Vôlei isso ainda não está confirmado mas de qualquer maneira vai ser feita enfim uma votação popular mas também por meio da principal emissora ou seja acabou virando algo um evento de uma empresa privada e tal o que você acha disso também eu acho lamentável porque é a destituição dos significados é o que o Baudrillard chama de simulacro transformou-se o Olimpismo num simulacro então é uma é uma casca sem conteúdo e é claro e depois ninguém quer ai por que que será que está esvaziado porque é isso quando você tira o você esvazia de conteúdo a caixa não para em pé sozinha ai vão promover sim virou Big Brother é isso paredão é um pouco isso hello não não é assim que as coisas funcionam e de novo daqui um ano como aconteceu a Copa do Mundo vão perguntar sobre os Jogos Olímpicos no Brasil o pessoal vai falar assim ah jogos o que porque a Bahia vai continuar suja a Lagoa vai continuar suja o trânsito vai continuar um caos o metrô não vai estar funcionando direito a energia elétrica não vai sustentá-la e ai assim sobrou o que o Eduardo Paes outro dia falou que a Olimpíada era uma oportunidade perdida para o país você concorda então com ele nesse ponto olha eu gosto mesmo do sensacionalista eu tenho colecionado algumas assim ontem eu fiz ontem eu multipliquei uma postagem do sensacionalista e o povo fala assim não não é possível porque é tão inverossímil algumas coisas que são ditas que só pode parecer piada quando você tem o prefeito da cidade fazendo manifestações estapafúrdias como ele tem feito os gringos olham para isso e falam assim mas espera aí efetivamente o Brasil não é um país para principiantes é muito difícil você entender que um governante possa surtar como ele surtou nos últimos dias agora mais do que nunca seriam necessárias lideranças afirmativas propositivas o cara está dando o tiro no próprio pé você vai querer que o estrangeiro venha com o prefeito falando isso? não não deixa as emissoras de TV ganhar dinheiro e ganhar com audiência e enquanto isso as arenas vão estar vazias ou distribuindo ingressos nas escolas públicas para poder enchê-las qual você acha que é o papel do COE nesse sentido de você acha que ele se arrependeu de dar a Olimpíada para o Brasil você acha que tem algum arrependimento nesse sentido pelo que está sendo feito no Brasil com os jogos etc? se se arrependeram eles jamais dirão não é possível porque eles são profissionais e no momento em que eles admitem o risco é preciso é preciso levar até o fim e os jogos de 72 mostraram isso quando do atentado à Vila Olímpica teve um dia de paralisação e no outro dia o 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 fala assim the show must gone bora lá a fila segue então do ponto de vista do COE há sim uma leitura muito precisa do que é e do que tem do que tem que ser feito e eles estão fazendo o papel deles mas de novo eu pergunto quem é que vai pagar a conta do que vai sobrar de prejuízo vou falar um pouquinho dos atletas que são os protagonistas enfim o fato da Olimpíada ser no Brasil você acha que pode dar uma pressão maior em alguns atletas até que são favoritos o Brasil obviamente não tem muitos favoritos mas você pega o Arthur Zanetti tem a gente de medalha de ouro os esportes ali coletivos o vôlei o vôlei de praia são esportes no judô tem 3 ou 4 atletas que disputam pelo ouro o fato de ser no Brasil pode aumentar a pressão somente nos esportes individuais onde um errinho ali no movimento faz você perder pontos e perder a medalha eu pergunto até porque a Copa no Brasil aqui no futebol a pressão foi tão enorme que o desastre da semifinal o desastre não foi pela pressão isso fique bem claro pronto mas acha que pode pode ter o atleta pode ficar mais tenso Marcel o atleta ele vive pressionado então essa a criação dessa história de que no Brasil tem mais pressão o atleta que é profissional o atleta que treina para ser o primeiro ele vai conviver com a pressão na Sibéria no Alasca na Antártida no Rio de Janeiro no Morro do Rio de Janeiro porque ele é profissional e ele tem que desempenhar o que ele tem que fazer em qualquer lugar do mundo agora se cria um discurso de pressão para tentar justificar outras coisas e aí esse discurso não é do atleta não é do atleta porque o que eu ouvi de atleta dizer que o técnico dizia para ele que ele não era capaz de ganhar dos americanos dos russos dos chineses então como é que é isso? não é? então a questão não é a pressão por estar no Brasil mas já é a necessidade da criação de um discurso derrotista para justificar as vitórias que se venderam ao longo desses últimos sete anos sabendo-se que não era possível cumprir quem é que prometeu estar entre os top ten? pelo cobre já mudou o discurso um pouco até já mudou agora mudou mudou faz um ano por total de medalhas que enfim é uma conta e que já não é mais veja bem entendeu? então é preciso muito cuidado para a gente não acabar tomando como certeza alguma coisa que tenha uma finalidade específica e a gente tem que ser um pouquinho mais esperto e apurar um pouco mais os ouvidos para a gente não cair em histórias o atleta ele é treinado para competir em qualquer lugar uma final olímpica seja no Rio de Janeiro seja em Pequim seja em Londres seja onde for é uma final olímpica para qualquer atleta e há atletas que foram não sei quantas vezes campeões mundiais e que não conseguiram a medalha de ouro e que me falaram olha é um buraco que eu tenho na minha história eu trocaria todos os meus títulos mundiais pela medalha de ouro que eu não tenho e foi antes do Rio de Janeiro entendeu? então não é um fato de ser no Rio de Janeiro mas eu acho que o que está implicado aí é a criação de uma expectativa que a gente já sabia lá de trás que era impossível como assim ficar entre os dez países mais medalhados medalhados agora já começa a mudar o critério para poder estique e puxa caber dentro da promessa não como diríamos lá em casa não me venham com churumelas não está prometido está prometido então vá a público e assuma que aquilo era irreal que aquilo fazia parte não existe o menor problema de você admitir um erro é nobre admitir erros porque isso mostra caráter difícil mesmo é você apresentar dados falaciosos promessas incumpríveis e fazer a população acreditar nisso e fazer a população ir para o estádio torcer para um atleta que não tem chance de ganhar e aí o público vai lá porque ele não foi educado para valorizar o esforço do trabalho mas ele foi educado para aplaudir quem está no pódio e aí ele não tem nem a nobreza de aplaudir o estrangeiro que vai subir no pódio ele vai vaiar o atleta estrangeiro que está no pódio porque não é brasileiro então na verdade ele está vaiando a frustração dele mesmo de não se ver em cima do pódio que educação foi feita para o público brasileiro assistir aos jogos como diria o francês Rian de Rian nada foi feito como que poderia ser feito porque agora você falando realmente eu acho que corre o risco de ter várias vezes óbvio o pan-americano foi assim se o atleta brasileiro for prata enfim ou mesmo bronze o que poderia ser feito uma bela campanha talvez o público porque na Copa do Mundo a gente acompanhando o público que é no estádio na Copa do Mundo era um público totalmente diferente do que vai ao estádio normalmente até pelo preço dos ingressos os ingressos eram caros enfim era um público diferente um público do que normalmente vai na Olimpíada talvez ter distribuição de ingressos e aí se enche as arenas não dá para comparar Marciel jogos olímpicos é a mesma coisa que você querer comparar vinho e água não tem como comparar vinho é vinho ou água é água se você misturar vai ficar uma coisa não é? porque não compara não compara futebol é uma bolinha rolando com onze jogando contra onze jogos olímpicos são quarenta e sete modalidades às vezes você tem modalidades que tem doze provas entendeu? e cada uma dessas coisas tem a sua especificidade tem a sua cultura tem a sua história e o público brasileiro desconhece grande parte delas então quando eu te falei lá no começo sobre o projeto de educação olímpica entre outras coisas era educar o público para assistir os jogos educação não se faz com varinha de condão educação se faz com tempo é processo não é? então você educa crianças que chegam em casa e educam os pais é lindo fazer isso porque aí você leva a família para o estádio e você vê o filho explicando para o pai e para a mãe o que é aquilo esse era o nosso projeto de educação olímpica e aí que ia para o Rio de Janeiro que ia para São Paulo que ia para todos os lugares e aí sim você tem a criação de uma cultura olímpica inclusive assim aplaude-se quem quer que seja porque na base de toda a competição era assim lá na antiguidade para que serve um adversário para um atleta o adversário não é inimigo o adversário é aquele sujeito que cria a referência para o outro atleta ser melhor porque te contra si mesmo numa raia numa pista com seis raias não tem a menor graça não adianta só disparar o cronômetro o barato é você ver todo mundo seguir junto então para que serve o cara que está do lado é para levar esse outro a fazer o seu melhor e essa é a alegria do esforço isso é agonística isso é olimpismo e aí quando os caras sobem no pódio você aplaude porque você sabe que aqueles três que estão ali foram os três que puderam fazer o melhor de si esse é o barato isso você leva para o resto da vida porque isso é aqui dentro do jornal isso é dentro de uma empresa então quando você entende a competição não como a destruição do teu adversário mas como a possibilidade de ter no teu adversário a referência para você fazer melhor a gente muda o mundo a gente realmente constrói um outro mundo e esse era o pensamento do Pierre de Coubertin sobre os Jogos Olímpicos eu queria saber um pouco do papel da você falou o papel da mulher no esporte que é que é uma das coisas uma das iniciativas que o COI até botou na agenda lá do 2020 que você comentou de aumentar a participação das mulheres no esporte isso no Brasil acho que ainda o COBE fala assim como uma meta de incentivar porque é mais fácil ganhar medalhas nos esportes femininos do que seria nos esportes masculinos machismo é queria que você soubesse falar um pouco sobre isso qual é o papel da mulher no esporte e a importância da gente incentivar o esporte entre as mulheres veja a participação das mulheres no esporte é uma conquista muito árdua porque as mulheres foram alijadas da prática esportiva com argumentos biológicos mulher é mais fraca ponto a mulher não está preparada para assumir a competição isso no momento da sociedade em que havia uma disputa de espaço social que se dá depois com o desenrolar de um século XX onde isso só se intensificou no Brasil isso ganha contornos ainda mais delicados porque a gente tem as mulheres entrando nos Jogos Olímpicos em 1932 com a Maria Lenk e as primeiras medalhas foram conquistadas em 1996 porque nesse interstício nós temos a publicação de uma lei que proíbe as mulheres de algumas práticas esportivas em espaços públicos e nas escolas ou seja como é que você quer que as mulheres atinjam um patamar competitivo se você não dá a elas a chance desse desenvolvimento então a partir dos anos 80 as mulheres efetivamente alcançam todas as modalidades esportivas e aí você eu tenho um gráfico super legal assim que mostra essa projeção e essa progressão da participação feminina e numa brincadeira estatística a gente pode dizer que as mulheres brasileiras já ganham mais medalhas do que homens se ainda não de forma absoluta mas pelo número de mulheres que competiram pelo número de medalhas que elas já conquistaram as mulheres brasileiras já tem mais medalhas que os homens na última edição olímpica a participação de homens e mulheres foi 49 contra 51% então a delegação brasileira já é muito equilibrada e eu ouso dizer já estou dizendo isso já faz um tempo que pelos nossos números é possível dizer que as mulheres brasileiras ganharão mais medalhas do que homens e não é porque simplesmente é mais fácil delas ganharem não é? isso é um discurso falacioso mas porque elas mostram competência elas tem uma curva ascendente que a curva dos homens brasileiros já estacionou e das mulheres progride por quê? porque elas começam a entrar em modalidades das quais elas nunca tinham participado antes é simples fazer essa conta não é? é muito simples fazer essa conta então não é porque elas tem mais chance de medalha isso é um desmerecimento do potencial feminino e aí recentemente até a seleção feminina de vôlei reclamou publicamente alguma jogadora sobre a questão de premiação a premiação no Grand Prix e na Liga Mundial a diferença de premiação por masculino e por feminino acho que a premiação é 200 mil para o feminino e um milhão para o masculino alguma coisa assim tem ainda essa diferença as próprias federações criam essa essa diferença até no tênis também as premiações são maiores para os homens também se inventa lá uma história de que os homens jogam 5 setes as mulheres jogam 3 as próprias federações incentivam acho que essa distinção entre o esporte masculino e feminino sim, veja o esporte ele nasce como uma atividade masculina não é? porque historicamente o esporte começa a ser praticado como a gente o conhece hoje nas escolas inglesas frequentadas por homens então todo esse espírito da nobreza inglesa e da formação de quadros do império britânico para o mundo se dá dentro dessas escolas aonde o esporte se desenvolve o que que mulher tem a ver com esporte nesse momento? absolutamente nada só que a gente tem no final do século XIX um grande movimento de empoderamento das mulheres pelo direito de voto etc, etc que é uma uma resposta às demandas da própria revolução industrial que leva as mulheres para dentro da fábrica tirando as mães de dentro de casa e do cuidado dos filhos para ajudar a fazer o capitalismo se desenvolver então peraí a gente serve para ir para a fábrica mas não serve para praticar esporte? parou então o esporte é mais uma das tantas conquistas pelas quais as mulheres lutaram ao longo do século XX e também com o sentido de esvaziar esse empoderamento se coloca a mulher numa condição assim a gente vai dar uma chance para ela que chance? isso não é chance isso é conquista não é? e é tão difícil ainda para alguns grupos aceitarem isso que ainda fica essa picuinha essa coisa miúda de desmerecer não é? é como a Yane falou quando ela ganhou a medalha não é? mulher no pentáculo moderno como assim? não é? é é é impensável essa medalha foi uma sorte foi uma surpresa e ela responde surpresa para vocês que não acompanham o pentáculo não era surpresa alguma porque os resultados dela já mostravam ao que ela tinha vindo não é? e continua aí não é? não é? merecedora assim da nossa torcida do nosso do nosso carinho por uma pessoa que assim e veja não é bandeira não é o espaço é o espaço que é de merecimento não é? então não é ficar de mimimi porque é bonitinha ou porque tem um corpo não não é isso mas é uma questão de humanidade por que essa diferença? e as gerações se sucedem ouvindo a exaustão essa história de que é de um e não é de outro e sem saber de nada ainda reproduzem esse discurso já é mais do que hora da gente mudar esse curso as mulheres ganharão mais medalhas porque nesse momento elas são mais competentes que os homens e aí dava até pra fazer uma brincadeira mas eu não vou fazer mas falando ainda das mulheres ali no esporte e da cobertura que a mídia faz das mulheres você estava comentando da Yanny Marques que teve esse estranhamento digamos assim da mídia quando ela foi e as mulheres também no esporte tem um tratamento diferente dentro da mídia coisa das musas de meio que deixar de lado um pouco às vezes o desempenho esportivo pra dar pra mostrar essa parte do esporte da beleza da mulher esportista não sei o que como é que você vê essa situação é uma mudança que a gente tem que fazer na mídia nos jornais na TV ou é natural que isso aconteça veja outro dia eu peguei um jornal numa segunda-feira e tinha lá uma foto da celulite de uma tenista quem é que é responsável por isso quando você tem a possibilidade de valorizar o jogo o resultado o esforço quem tem o poder de comunicação multiplica agora eu nunca vi um movimento feminista tão forte em relação a isso como nessa edição olímpica então assim todo um trabalho e um esforço muito grande de manter o foco naquilo que deve ser focado ou seja pra que servem os jogos olímpicos? pra mostrar os melhores atletas nas suas modalidades interagindo então que o foco seja esse ai, mas olha a gente escolheu a mais bonita não sei o que coisa e tal então tá bom escolha o homem mais bonito também se é pra ir nessa linha que haja equilíbrio né agora muda o disco a sociedade já mudou o disco então acho que tá na hora dos meios de comunicação mudarem o disco também mudarem a lente porque essa lente já tá embaçada tá suja vira lente troca lente outra coisa que eu queria falar com a senhora é com você desculpa a questão do do doping da Rússia que deve ser aí agora saiu mais um escândalo mais um relatório da UADA falando que os doping na Rússia eram espalhados em todos os esportes não só no atletismo como era até agora o único que foi punido por isso que não vai vir pros jogos como isso pode afetar os jogos olímpicos na sua opinião como isso pode manchar aquela história que a gente já estava falando também do espírito olímpico e da Olimpíada como representante desse espírito olímpico, de uma disputa justa? Um dos sete valores olímpicos é a igualdade. E quando se pensa em igualdade como um valor olímpico, se pensa principalmente na questão da igualdade de competição. Por isso que os trajes na natação foram recolhidos, porque a LIC tinha uma questão comercial que impedia muitas vezes o acesso ao traje, etc. E o doping já desde a década, no final dos anos 60, começa a se configurar como esse elemento que impede a realização deste valor. Porque o que o doping faz é dar a alguém maior chance de vitória sobre quem não usa. Então, no momento em que a gente trata isso, parece a história da carochinha, né? Ah, então, porque está tirando direitos de igualdade. Só que nos últimos 30 anos, 40 anos, o que a gente assiste no terreno do doping é a situação de um pega-rapaz para uma questão criminosa. Porque hoje você tem as redes de doping, elas se configuram em quadrilhas. Quadrilhas que não são diferentes do cartel de Medellín. Não é? Por quê? Porque hoje você tem toda uma trama de transmissão de conhecimento, de acesso à droga, de controle do uso da droga e das formas de controle oficiais que colocam em risco não apenas o movimento olímpico, mas o próprio atleta. Alguns atletas morreram por causa do uso de doping. Houve na Inglaterra quem defendesse jogos limpos e os jogos dos aditivados. O cara quer usar? Porque há quem defenda que, assim, é direito do ser humano buscar o seu limite. Ninguém pode impedir que eu corra 100 metros em 7 segundos, nem que para isso eu tome alguma coisa que me mate 20 minutos depois. Por quê? Há uma corrente de pensamento que acha que o ser humano é dono da sua própria vida e ele faz dela o que ele bem entende. Mas, para preservar o espírito olímpico, então faz os jogos olímpicos dos aditivados e dos não aditivados. Só que a coisa não é bem assim. Não é? Porque aquilo que leva a marca dos cinco anéis carrega consigo não apenas a competição, mas toda a história, todo o significado daquilo na competição. Então, o que significa deixar a Rússia fora do jogo? Desse grande jogo? Porque está constatado que o sistema de doping na Rússia é acobertado pelo governo. Agora, isso acontece só na Rússia? Bom, há quem diga que, óbvio que não é só na Rússia que acontece assim, só que a Rússia foi perda. Então, há todo um conjunto de provas hoje que colocam a Rússia na Berlinda a ponto de perder a possibilidade de vir aos jogos e a gente vai saber isso aí no final dessa semana. Isso coloca em estado de alerta outros tantos países que acobertam esses sistemas entre os seus atletas. e mais do que isso, eu vi recentemente uma denúncia de atletas ingleses treinando num país africano e que nesse país eles tiveram acesso ao doping. Então, num mundo globalizado como a gente vive hoje, em que você pega um avião e você roda o globo em 48 horas, é muito fácil as coisas chegarem. A informação chega rápido, o produto chega rápido, o resultado chega rápido e o doping, o controle de dopagem é sempre o gato que está em busca do rato, que é o doping. Mas agora a gente está chegando num ponto em que isso, essa distância, ela está cada vez menor. Mas mais do que isso, hoje a gente tem o Thomas Bach, à frente da presidência do Comitê Olímpico Internacional, que chamou para si a responsabilidade de um fato que já vem acontecendo há bastante tempo, mas que ninguém tinha tomado medidas drásticas porque tinha muita gente interessada nesse sistema. Era muito dinheiro correndo, era muito poder correndo junto com o dinheiro, mas agora parece que há um movimento de moralização e que, assim, vão botar as coisas no seu devido lugar. E a Rússia foi pega nesse momento para isso. É só lá que usa doping? Não. Basta ver o que aconteceu com o Lance Armstrong. Ele não é olímpico, não foi olímpico, mas ganhou dinheiro até não poder mais com a prática esportiva. Olha o caso da Marion Jones, que perdeu as medalhas e que foi presa por conta de ter mentido. Ela foi presa não pelo uso do doping, mas porque ela mentiu sobre um depoimento a respeito do doping. Acredito que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro fecham um ciclo do movimento olímpico. Se abre um novo momento, que eu não sei ainda que momento é esse, que nome que ele terá, mas essa fase do profissionalismo, como começou em 84, 88, se fecha com os Jogos do Rio de Janeiro e que tem como cenário principal a questão da transparência, porque com transparência haverá certamente um controle maior sobre a corrupção que estava ruindo o movimento olímpico. A visibilidade, o respeito ao atleta, que parece que finalmente o movimento olímpico acordou para isso. É preciso valorizar o atleta, porque sem ele não existe o movimento olímpico. A questão do controle de dopagem e também a questão da escolha das cidades-sedes. Acho que esse hoje é um grande problema, sim, para o movimento olímpico, porque se se quer fazer um movimento transparente, a questão da escolha da sede vai ter que mudar de critérios. Porque da forma como ela é, é inegável que há todo um sistema de corrupção por trás disso que inviabiliza a aplicação dos valores olímpicos dentro do próprio movimento olímpico.